Por que Porto Alegre decidiu investir num aplicativo com tantas informações? Na verdade, nós da Prefeitura de Porto Alegre, há um bom tempo já estávamos identificando a necessidade de oferecer ao cidadão e ao turista porto-alegrense uma ferramenta que facilitasse a movimentação na cidade, o acesso a informações, a busca por atrações culturais, a busca por restaurantes, a busca de informações, o acesso ao poder público, enfim, que permitisse a Prefeitura Municipal prestar uma série de serviços ao cidadão sempre com muita velocidade, com muita mobilidade, com muita facilidade, como é o que o público hoje, o que o cidadão, o que o turista exige em qualquer cidade do mundo e nós não poderíamos ficar fora disso. Então, a partir dessa, de identificar essa necessidade é que nós estamos lançando hoje o PoAEP. E nesse PoAEP tem exatamente o que? A gente sabe que está aí por conta da Copa do Mundo, Porto Alegre é uma cidade-sede da Copa. Que tipo de informação? Há uma interação entre o usuário e a Prefeitura ou ele só vai pegar a informação? Na verdade, o aplicativo, ele aproveita a realização do Mundial para que a gente possa fazer esse lançamento no momento em que a ferramenta se torna mais necessária. E ali o turista, o torcedor, o cidadão vai encontrar muitas informações que envolvem os jogos, a programação do FIFA FanFest, enfim, tudo que envolve a Copa do Mundo aqui na capital dos gaúchos. Mas a ideia é que o aplicativo seja mais um legado da Copa para a cidade, como nós temos falado constantemente. Então, a partir do término da Copa, o aplicativo vai ser recustomizado e aí ele começa a ter uma série de outras funcionalidades. Então, além de todas aquelas informações de onde comer, de onde dormir, de o que visitar, de rotas, de pontos de Wi-Fi, de mapas, enfim, ele também se torna um canal de comunicação entre o cidadão porto-alegrense e a Prefeitura Municipal. Nesse cenário, indo um pouco além, falando um pouco do projeto de Porto Alegre Digital, Os aplicativos, os smartphones hoje, são uma melhor maneira da Prefeitura, da administração municipal, ter uma comunicação mais rápida e mais eficiente com o cidadão? Na verdade, os aplicativos são uma das ferramentas que nós utilizamos. O projeto Porto Alegre Digital, ele trabalha com várias frentes. Ele começa pelo website da Prefeitura, que é uma ferramenta importante. Ele passa pelos canais de redes sociais, que são muito utilizadas hoje e a Prefeitura hoje tem até um reconhecimento nacional de como são utilizadas essas redes como ferramenta de comunicação com o seu cidadão, permitindo um diálogo permanente, horizontal, franco, respeitoso. Isso é muito importante. E a entrada em funcionamento do aplicativo é uma ferramenta que se soma a esse processo e ainda temos outras como o call center, como as nossas lojas de atendimento, os nossos pontos de informação, o nosso centro integrado de comando. Enfim, nós temos muitas áreas na Prefeitura, cada um com a sua característica, cada um com a sua missão, mas que são ferramentas importantes de diálogo, de construção, de comunicação e numa cidade que tem uma característica para isso, uma cidade que tem na sua história o orçamento participativo como grande marca, que nada mais é que uma forma compartilhada de a população tomar decisões sobre os rumos da cidade. Então nós estamos levando essa característica, essa vocação para o meio digital também, isso é muito importante e é motivo de muita alegria para todos nós. Quais são os próximos passos do Porto Alegre Digital? O que vem de novidade aí que você possa adiantar para a gente? Nós temos uma série de projetos em andamento dentro do Pôo Digital. Na verdade, a gente já lançou o nosso portal de Open Data, que é um movimento muito bacana, que permite a desenvolvedores, a comunidade hacker desenvolver soluções, sejam elas para a cidade ou não, com foco em negócios. Nós entendemos que o Open Data é uma ferramenta, é um movimento mundial importantíssimo, que hoje tem Porto Alegre como uma referência já no que diz respeito à América Latina, sobretudo, principalmente como fomentador de novos negócios, de novas oportunidades. Então eu diria que hoje seria o nosso grande projeto. Outro projeto importante é o Pôo App, que deve ganhar novas funcionalidades, novas interfaces com o cidadão, mas nós temos estabelecido parcerias com grandes players do mercado, como o Google, como o IBM, por exemplo, como a SAP, enfim, grandes potências aí do mercado da inovação e da tecnologia, que estão nos permitindo atacar situações na área de educação, na área do desenvolvimento, na área da economia criativa. Nós temos uma secretaria de inovação que é muito ativa, muito importante também, que faz toda a relação com a comunidade de TI, sobretudo. Nós temos uma companhia de processamento de dados na prefeitura, que é grande parceira dos nossos projetos e garante a infraestrutura para tudo isso. Então eu diria que o Pôo Digital está muito bem encalçado e certamente a população de Porto Alegre, principalmente, ainda vai ter muito orgulho desse projeto. Nós vamos ter muita coisa para comemorar. Vamos conversar muitas vezes ainda sobre novidades e soluções que a gente vai apresentar para a cidade.